Legal, então agora chegou a hora da gente fazer o desenho da solução arquitetural, tá? A gente vai ver primeiro aí a visão comportamental dos objetos, tá? Do nosso Feature Gateway. Legal, então pra gente começar, a gente vai colocar primeiro aqui um front-end, tá bom? Que vão começar pela telinha de administração, né? E aí a telinha de administração, ela vai ter primeiro um login, né? Uma interface de login, pra ele colocar ali o usuário e senha. Essa interface de login, ela é representada ali pelo quadradinho, né? No MDL, o quadradinho é a interface, tá? Aí a gente vai colocar uma elipse aqui pra ser um microserviço. Esse microserviço, ele vai fazer o login propriamente dito, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui o simbolozinho do database pra representar o AD. Lembra que essa empresa usa o AD, né? Da Microsoft pra fazer autenticação, né? Então a gente vai colocar o AD aqui. Vamos lá, aumentar um pouquinho. A gente vai usar o Always Link, né? Que é aquela setinha que tem uma bolinha no final e na ponta é uma seta normal. E aí se você estiver acompanhando a gente por podcast, tá? Recomendo depois que você veja esse diagrama, vai ficar bem legalzinho no final. Tá. Então eu usei o Always Link pra representar que esse componente de login sempre vai bater no AD. Ele sempre vai lá no AD pra olhar e determinar se tem ou não permissão aquele usuário. Ele olha ali nos grupos do AD e com base nos grupos do AD ele toma a decisão, tá bom? Daí ele vai montar pra gente um token. Eu vou colocar de novo um carinha desse de microserviço, tá? Só vou mudar a cor dele porque pra indicar aqui que ele não é um cara-cor. Vamos lá, eu vou colocar a borda também. Cadê? Cinzinha. E aí a gente vai escrever aqui dentro que ele é o... Gerar token. Ou token só, tá? Serviço de token. Opa, por que não ficou do jeito que eu queria aqui, né? Agora sim. Tá. Aí a gente vai pegar aqui o carinha do Link, né? Que vai ser ele... É... Que depois que bateu lá no... No AD... O responsável por gerar o nosso token, ok? Aí eu coloquei aqui a setinha do Link. Apontando pra ele, né? Mais uma bolinha aqui. E quem usa esse serviço de login é... O nosso micro front-end de login aqui. Bacana? Então a gente já tem... O primeiro fluxo aqui em MDL. Que aponta aqui pro login. Que bate no AD. E de acordo com as informações que o AD retorna, ele gera um token pra gente. E lembra, né? Que esse token, ele vai ter dentro dele ali uma informação do tipo de usuário. O que o usuário pode fazer, né? Então ele retorna ali se o usuário tem permissão, né? De criar um toggle, de aprovar ou de publicar. Tá bom? Só lembrando esses três conceitos que a gente tinha colocado, né? Criação é você ir lá na árvore e montar o toggle, né? Escrever o toggle. Descrever ele. Então ele só existe na estrutura. Depois alguém vai aprovar, né? Esse é o requisito aí do nosso projetinho. Poderia ser alguém ali do... Responsável pela Gmude, por exemplo. E por fim, a gente vai ter alguém que publica. Que leva esse cara lá pro Redis, né? Que dá uma flegada ali e vai pro Redis. Isso pode acontecer, inclusive, automaticamente. Então vamos continuar nosso desenho. O que faltou aqui foi o nosso database do SQL Server, né? Lembra que o interno é um SQL, né? E ele também vai ter um Always Link. Legal? Então agora a gente já tem aqui um desenho que o nosso componente de login bate lá no AD e depois bate no SQL Server, gera o token e devolve pra nossa tela. A gente pode colocar os numerozinhos aqui e descrever como a gente tem feito nos outros diagramas. A gente faz isso mais no finalzinho. E depois a gente vai pro outro micro front-end, né? Vamos copiar e colar esse cara aqui. Que é o micro front-end de manutenção. Esse micro front-end, né? Ele é direcionado aqui a partir do login, né? Depois que o token tá ok... E esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai manter a árvore. Então primeiro ele vai carregar aqui a árvore de Tuggles. Então vamos colocar aqui um serviço de Tuggles. Esse serviço ele vai ter um Always Link aqui também, né? Ou seja, ele sempre vai bater no nosso SQL Server, tá bom? E aqui no caso, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar carregando aqui, tá? As informações do Tuggles. Bom, então carregou, né? Vai trazer aqui a árvore. Vamos até colocar a descrição que acho que agora vai ficar melhor. Vai ficar meio bagunçado se a gente não colocar. Tá, vamos lá. Então eu vou colocar aqui que aqui ele carrega. A árvore de Tuggles. Tá? Então lembra que a gente tinha falado que a telinha, ela ia ter uma experiência legal, né? Que ela ia ter uma árvore, né? Ia ser uma arvorezinha ali. Então essa é a ideia aqui, ok? A gente vai ter um Load de uma estrutura de árvore para a tela. Tá. Fora isso, a gente vai precisar ter aqui uma outra função de negócio no Tuggles que vai ser a de aprovar o Tuggles. Porque a gente precisa colocar a descrição, né? Então vamos lá. A gente coloca aqui Aprovar. Evidentemente, tá? Aqui o ideal seria a gente ter outras caixinhas, né? Com fluxo de determinar se o usuário tem ou não permissão. A gente vai até colocar uma aqui, mas de uma forma mais simplista. Mas o ideal seria que sempre tivesse uma validação, ah, ele pode ou não pode, né? Ter os números aqui na frente de cada uma dessas caixinhas, tá? Isso seria bem legal mesmo para enriquecer o diagrama. É que a gente não vai fazer isso aqui, senão vai demorar muito o vídeo. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai, então, só para ficar simples, mas também não tão incompleto, ligar aqui com o nosso serviço de token, tá? A gente vai falar que o nosso microserviço aqui vai fazer uma validação de token. Então vamos lá. Vou colocar ele aqui, apontando para lá. Vou botar um fundinho branco nesse cara. Esse carinha aqui valida o token. Então vamos lá. O que a gente tem aqui é que a nossa telinha carrega uma árvore de toggles, né? E depois que carregou aqui, o nosso usuário, se ele tiver permissão, vai ter lá o botãozinho para o cara aprovar o toggle. Ele vai selecionar o toggle que ele quer aprovar e vai clicar lá em aprovar. Quando ele fizer isso, ele vai bater no serviço de toggle de novo, né? Que vai fazer uma validação aqui do token para ver se ele é válido ou não. E aí ele vai registrar aqui no SQL Server, né? Como a gente está falando que ele sempre faz integração, já fica meio que implícito que essa aprovação de toggle faz tudo isso. De novo, daria para você fazer um MDL explicando só isso e colocando um numerozinho em cada sequência. Ia ficar mais bacana ainda. Legal, então, o que faltou aqui foi a gente setar ele como publicado, tá? Como a ser publicado, né? Que quando ele estiver nesse estado aí, a gente vai ter um microbat que vai fazer o papel de mandar esse cara lá para o Redis. Deixa eu colocar no meio, vai ficar mais bonitinho, mais organizado. Vamos lá. Ok, então a gente tinha o aprovar toggle e agora a gente vai ter aqui o carinha que faz o publicar toggle. Esse cara, ele vai ser o responsável por setar no database a informação falando, ó, esse cara pode ser publicado, tá? Aí a gente vai ter um microbat que vai mudar depois o estado dele como sincronizado lá com com o nosso Redis. Agora o que a gente precisa fazer é colocar um componente aqui que é um microbat, tá? Então a gente vai pegar o trapéziozinho aqui do microbat e vai colocar dentro dele o nome Sync, tá? É um carinha que faz a sincronização. Ele publica, na verdade. Vamos mudar esse nome e ficar mais intuitivo. O que esse cara faz? Ele pega a informação do nosso database e ele é o único cara que é apto a fazer isso. Eu vou mudar a cor desse cara pra ficar da setinha, tá? Vou mudar a cor dele aqui pra, sei lá, vermelho. Opa, porque eu não tô conseguindo mudar a cor. Agora sim. Vou mudar a do sync também pra ficar bem claro que é dele esse processo. E não tem problema nenhum, tá? Você fazer isso aqui no MDL pra trabalhar com cores até facilita, né? Pra você entender o fluxo. Então o sync ele vai pegar do nosso database SQL Server e vai jogar ele no nosso database Redis que é muito mais performático, né? O objetivo de fazer isso é só no Redis que as aplicações vão ver como que tá o estado do Tango. Tá bom? Bom, daí ele vai mandar aqui então pro nosso Redis. Então eu vou colocar aqui que ele seleciona Tuggles pendentes de publicação. Ou carrega. Tanto faz. A gente poderia usar os dois aí. Termos. É, vou deixar aqui mesmo. Ficou um pouquinho bagunçado, né? Vamos fazer assim. Eu vou puxar um pouquinho mais pra cá essa caixinha. Que daí a gente consegue deixar mais organizado. Vamos lá. E eu vou mudar o texto também ali pra vermelho. Tá bom? Assim fica padronizado. Legal. E aí aqui do outro lado a gente carrega Tuggle no Redis. Eu vou colocar número aqui, tá? Como tá, a gente diferenciou por cor. Fica fácil de entender que ele primeiro faz isso e depois faz isso. Bom, e aí com isso o que que tá faltando pra gente? Ter uma API que bate aqui no nosso Redis e retorna se o Tuggle tá ativo ou não. Então vamos colocar esse carinha aqui. E esse tem que ser API mesmo, né? Ele poderia ser um microserviço interno também, na verdade seria API de qualquer forma, tá? Mas ele poderia ter o protocolo TCP e IP internamente e HTTP externamente, né? Pra qualquer um que viesse de fora da infraestrutura. Então a gente vai ter esse carinha aqui. Tá? E essa API ela é uma API de validar Tuggle e aí a gente pode ter uma caixinha preta qualquer aqui fora. Por que caixa preta? Porque eu não quero entrar no detalhe. Então a gente colocou essa caixinha que tem o fundo preenchido, tá? Eu só gosto de mudar a cor disso pra deixar um pouquinho mais escuro e facilitar aqui o texto. Então eu vou colocar aqui que esse cara aqui é um sistema qualquer sistema, tá bom? Texto branco negrito que bate aqui no Tuggle pra validar bate no nosso serviço de Tuggle pra validar se o Tuggle tá ativo ou não. Tá? Vou colocar o texto aqui também a gente não colocou lá nos de cima, né? E aqui é validar o Tuggle Tá bom? Então esse cara aqui é o cara que determina se o Tuggle tá ativo ou não. Ele bate aqui nesse microserviço que olha pro Redis é bem simples. E nessa chave como a gente falou, né? Tem lá no modelo de dados que a gente fez então a gente vai ter ali uma réplica, né? Da chave do nome do Tuggle pra cada usuário, tá? E pra cada usuário a gente vai ter uma réplica também pras tags se a gente tiver tags. E outra réplica pra data, tá? E isso não vai ficar lento porque esse microserviço aqui de validação de Tuggle vai montar exatamente a chave vai fazer um match, né? Recebendo os parâmetros vai fazer um match e vai achar exatamente aquela chave. O valor dela vai ser estar ativo ou não. e é isso que ele vai retornar pro usuário. Se tá ligado se tá desligado aquele Tuggle se o Tuggle não existir ele vai retornar tipo um warning ali falando que o Tuggle não existe. E isso depois a aplicação pode tratar falar opa, não tinha o Tuggle no database. É um sinal de problema você pode ligar alguma coisa algum alarme ali numa ferramenta de monitoramento por exemplo pra indicar que o Tuggle não tá ativo, né? Pô, não tá lá o Tuggle não existe o Tuggle alguém subir alguma coisa pra Prod sem planejar, né? Sem existir o Tuggle. Bom, então eu só vou completar aqui colocando os textos de cima que eu fiquei devendo, né? Aqui a gente tinha aqui um um validar usuário esse cara aqui depois ele fazia uma geração de Token, né? E com base no Token gerado ele depois acessava ali a interface de manutenção tá bom? Então esse aqui é o nosso desenho tá em MDL ficou bem clean, né? A gente tem o acesso aqui do usuário a validação dele usando o AD como foi especificado depois a gente tem toda a parte de manutenção dele aqui que ele carrega o Tuggle do SQL Server a árvore ali pra manter depois ele tem o fluxo de aprovação depois o de publicação na sequência a gente tem o microbat aqui que pega do SQL Server e joga no Redis e aí por fim a gente tem o sistema externo ali que bate no nosso API ali que faz a validação de Tuggle valida no Redis e devolve pra ele estar ativo ou não tá bom? De novo aqui a gente poderia ter mais de um protocolo e de novo a gente poderia aqui ter entrado mais no detalhe ter feito um desenho mais elaborado com os numerozinhos igual a gente colocou aqui nas caixinhas vermelhas explicando melhor cada fluxo a gente só não fez isso realmente pra não ficar muito extenso o vídeo bacana? tchau 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 tchau